O New York S Dealer's Choice é o meu primeiro evento aqui na WSOP. Começa a nossa jornada, então. Vamos nessa. Último break da noite aqui no evento Dealer's Choice. Eu tenho mil fichas mais para o Starting Stack. Vocês que não conhecem o Dealer's Choice, é um evento onde você escolhe de todos esses jogos aqui, ó. 20 jogos quando você é o botão. Então, tem este botãozinho aqui do Dealer's Choice, que a cada um ele passa para frente. Quando chega aqui de volta, troca o jogo e a próxima pessoa escolhe o jogo. Se for um jogo com botão, a gente põe o botão para fora. Se for um jogo sem botão, o jogador segura o botão para trás, como por exemplo, um jogo de Raz, um jogo de Study. E aí, eu não sei exatamente o que eu estou dizendo, velho. Eu estou dizendo que você é um bom Dealer's Choice, você parece bem, você é bonitinho. E estamos no último break do dia aqui. Jogamos já 12 níveis de 40 minutos e vamos voltar para mais 3 de 40 minutos para fechar o dia 1. 210 no game dos 430 que começaram o torneio. O campeão vai levar mais de 125 mil dólares e estão pagando 60 e poucos jogadores aí. Uma entrada apenas, né? 1.500 dólares de bainha, para pagar 65, certo? E eu tenho uma mão muito interessante para contar para vocês em um dos jogos que aconteceu aqui. Estão afim? Então bora lá, fazer aquela animação caprichada do meu brother Vini. Se liga. Ok, vamos lá então. Essa mão aconteceu num jogo que se chama Big O. O jogo Big O, ele é um jogo de Omaha, porém é de 5 cartas, ou seja, PLO 5. E ele é um jogo high-low, ou seja, ele tem que qualificar 8 ou menor, que é um jogo split pot, certo? E aí um cara que acabou de chegar na mesa, ele abre, o jogo é Six Max, né? Ele abre IMP, o TG1, certo? E eu sou o Big Blind, eu tenho uma mão que é 2-2, 3-4-7, double shooter. E eu defendo o meu blind, no blind 400, 800, eu tenho 26 mil fichas. Flop virou 2-2 e 6 com duas cartas de espadas. Eu tenho full de 2, certo? Com 6. E eu tenho 3 e 4 espadas na mão, ou seja, eu estou para o straight flush draw. Então, eu estou para o low draw, certo? E um as, por exemplo, daria o low nuts, certo? Com um 3 e um 4 na mão. Mas eu fiz full house no flop, certo? Eu só perco se o meu oponente tiver 6-6 ou 6-2 no momento, com grandes chances aí de dividir o pot, que a gente chama de split pot. Nesse caso, eu fui de check, meu oponente que ele abriu 2-500, né? Eu defendi os 2-500 que ele fez. E eu fui de check, ele apostou 5-800 no flop. Big Ant, né? Então, cabe aí a aposta dele tranquilamente. E eu resolvi ir all-in, porque eu percebi força nessa aposta dele. Normalmente, quando faz esse tipo de aposta, pode ser que ele esteja bloqueando um possível low, né? Ele pode ter, por exemplo, as as, rei-rei. Muitas vezes pode até ter um flush draw em espadas. E eu tenho aí os blockers, né? Ou a chance de fazer um straight flush, etc. Enfim, fui all-in, achando que essas mãos possivelmente podem me pagar. E ele deu snap call com a bomba pagando e eu encontrei um showdown maravilhoso. O meu oponente, ele tinha as as com flush draw em espadas. Ou seja, flush não serve, porque eu tenho full house. Maravilhoso! E ele não tem low. Ele tem... O low draw dele é muito pior do que o meu. Ele tem as as 8 e 9. Com as e 9 de espadas. Ou seja, eu tô numa posição maravilhosa pra dobrar as minhas fichas. Porém, no turn, bimba, um as. E ele fez full maior. O river não importa. E a gente acabou dividindo o pote, né? Porque o board ficou com 2, 2, 6 e as e x. Rei, certo? Rei, rei de ouro. No river. E eu tenho 3 e 4 para o low. Ou seja, eu já tô com metade do pote aí garantido. E ele fez full house maior e pegou outra metade do pote também. Foi um showdown maravilhoso. Um dia era pra eu ter dobrado as minhas fichas indo pro último break. Os últimos 3 níveis do dia aí. Níveis level 13, 14, 15. Mas infelizmente... Ainda bem que era o Mahai Long, né? Big O que o pote dividiu. Porque se fosse o Mahai, tido pra casa. Top demais. Então, fazendo um excelente desenvolvimento nesse começo de WSOP. Uma entrada. Jogando bem focado. Que esse que vale. Na vibe boa. Se divertindo. Trocando ideia. Aproveitando essa oportunidade. Agradecendo aí. Muita gratidão por ter mais um ano aqui na WSOP. E ter vocês aqui junto comigo também. Seja aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter. Tô ligado que vocês seguem a gente em tudo que é lugar. Só tenho a agradecer. Então é isso. Vou voltar. Vou fechar com chave de ouro aí esse dia 1. E voltar amanhã pro primeiro dia 2, certo? Daqui a pouco eu passo mais notícias pra vocês. Tô chegando pro dia 2. Primeiro dia 2, WSOP. Vamos multiplicar essas fichinhas. Do contrário, a gente vai cair no evento 25KHeadsUp. Vamos ver o que acontece. O que acontecer tá bem acontecido. Assim é a vida. Pra cima. Muita gente perguntou isso. Então se liga. Quando você chega aqui para o Paris e o Bayless, né? É um complexo só, certo? Aí você estaciona o carro, desce essa escada aqui. Se você for para a esquerda, você vai jogar torneios de 5 mil dólares ou menos. E dias 1, ok? E se você for para a direita, você vai jogar torneios de 10 mil dólares ou mais. Ou dias 2. Mas eu como eu tô classificado dia 2, vou para a direita. Graças a Deus. Mas você consegue ir para a direita apenas se você for para a esquerda. Mais uma lição de vida aí. Tem que começar de baixo. Não adianta querer começar de cima. Que nada é construído de cima para baixo. É sempre da raiz. O pouco. Ok, fui eliminado o dealer's choice aqui. No dia 2. No problem. Eu perdi uma mão que eu tenho Big O novamente. Aise e Dama 7, 5 e 3. Double shooter contra Aise e Dama 7, 7 e 4. E eu flopei um Royal Draw. Mas não consegui chegar lá. Meu oponente fez Back Door Flush. Faz parte. Perto do ITM. Primeiro dia 2. Excelente desenvolvimento. Agora a gente vai para o 25k heads up. Já estou registrado. Vamos ver contra quem a gente vai jogar na primeira fase. Não importa quem a gente for pegar. A gente vai para o jogo. Vamos para o game. É um grind. É um grind. Não é sprint não. É maratona. Perdi meu match no heads up. No problem. Mas peguei o Chase Cronioff. Que é um parceiro amigo meu. A foto dele aí. Ele acabou de ficar em segundo lugar. No torneio de 100k. Que foi o primeiro torneio da WSOP. A gente acabou de perder o heads up. Aí eu falei. Vai perder para mim também. Já que eu joguei bem. No spot que eu tive. Levei bonito para recuperar todas as minhas fichas. E depois no final das contas eu fui eliminado no flip. O diamante. A gente viu um flop dama 4 e 2. Com duas cartas de espadas. Eu apostei o flop. Ele foi o check race. Eu fui a win. Ele pagou. Eu tenho o rei dama. Top pair. Kicker rei. Ele tem 5 e 3 de espadas. Ou seja. Ele está open-ended aí para o straight flush. E o top pair. Kicker rei. Jogando aquele flipão. Para ver quem vai avançar aí no torneio de 25K heads up. Que é um torneio especial. O torneio foi um set de paus maravilhoso. Ou seja. Sou favorito para o River. Mas o River foi um as de paus. Infelizmente ele fez a sequência com um as no River. E o eliminou. Literalmente todas as mãos que ele jogou assim. Ou ele tinha top pair. Middle pair. Ou melhor. Isso foi o da heads up. É complicado ainda mais. Sendo um cara cracasso. Um dos melhores jogadores do mundo aí. Ok? Foi uma boa experiência. Um bom desenvolvimento. A gente batalhou. Jogou aí. Na medida do possível. De igual para igual. E amanhã voltaremos para mais um evento do WSOP. O grande é esse. Vamos lá que é mais um dia. Minha beleza. Estamos chegando. Hoje a gente vai jogar um evento de 1500. O Mar High Low. Os eventos de O Mar High Low são especiais. Aqui na WSOP. Boa pra cima. Eu chamei mais um dia no WSOP. Dessa vez classifiquei com 100 mil fichas redondinhas. Das 25 iniciais. É um belo stack. E mais um dia dois. Senhoras e senhores. O meu dia lá em cima. Assinou esse WSOP. Falei que são os torneios que a gente mais gosta de jogar. Agora que horas são? Ó. Duas e dois da madruga. Com a minha bebezinha linda maravilhosa. E a gente volta amanhã. Duas da tarde. Pegue em fogo. Vamos lá. Vamos lá no dia dois aqui do evento de O Marra. Agora os blinds deixaram de ser quarenta minutos. E virou uma hora. Aí sim. Fica melhor ainda. Vende presente cidadinho aqui. De um fã que apareceu aqui no Rail. Fiquei feliz. Poucos de vocês sabem, mas quando eu comecei a jogar pôquer eu tinha um dadinho desse. Que eu usava de card protector. E me trouxe boas lembranças. Sempre legal essas coisas porque... Coisa que o dinheiro não compra, né? Carinho. Sem respeito aí. Fiquei feliz demais. Vamos lá então. Fazer um dia bonito. Salão cheio ainda. Muita gente no jogo. Bateu recorde esse torneio. Mais de mil entradas. No torneio de O Marra e Lowe. Só no WSOP. Sensacional. Foco no jogo. No torneio de O Marra e Lowe. Não pode dizer o que você quer dizer no microfone. Não pode dizer no jogo. Hand for hand, senhores. Para quem sabe o primeiro cache da WSOP neste ano de 2022. Um terceiro evento. O primeiro evento escapou por pouco. O segundo evento escapou por muito. E o terceiro está dando bom por bastante também. Então é um stack muito bom, o torneio inteiro fazendo o trânsito. Vamos lá. Terceira venda da WSOP, Tomu UTM, com um stack muito bom. 350 mil fichas mais. É um stack maravilhoso. Um torneio maravilhoso, sentindo bem, jogando bem. E é isso, vamos que vamos. Nossa, se liga aí. Começaram 1.087 jogadores nesse torneio, é recorde no field de amarras da WSOP. Em 2022, que momento. E já estamos em TMA com 158 players left. Agora já sabe, né? Se ele trânsito. Comumam fichas, passo capo de A3, que é o próximo objetivo. Color up, aquele momento do torneio que você troca as fichas do menor valor. Nesse caso, as fichas de 1.000 dólares. Por fichas de 5 ou de 25 nesse momento, certo? Dinner break, menos de 100 players no WSOP. Living the Dream. Foi eliminado agora. Últimas 5 meses de jogo, né? Eight handed. Trigésimo certo lugar de 1.087 players. Nada feliz, nada, porque eu perdi um pote de mais de 600 mil fichas por uma broca. No River, meu oponente não tinha nem low draw quando ele me pagou o turn. Ou seja, foi uma jogada muito ruim, né? Jogador profissional, porém, a gente sempre quer que ele pague. Faz parte do jogo. E aí, depois, eu recebi a melhor mão do jogo. Azaz, Azaz Baby. Eu tinha Azaz 5 e 2, double suited, vermelho. Melhor mão aí do PLO 8, certo? Par de Azaz com um 2, um 5, double suited. Perdi pra uma mão lá que era Azaz, Valete, 8 e 7, sei lá, o que que o cara tinha defendendo o blind. Eu tinha Azaz com um low draw. Acabei perdendo o high e acabei não fazendo low. Dei o máximo. 11 níveis no dia 2 de 1 hora. É Mega Blaster exaustivo. Dois dias de torneio pra ter jogado na sexta posição. Vou negar que tô muito desapontado porque eu joguei, deixei o coração na mesa, como eu costumo dizer. Coração na mesa, de verdade. E é, faz parte. Estaremos de volta para mais logo na sequência. Descansar um pouco, recuperar um pouquinho. Já já estamos de volta. Obrigado à torcida. Vamos? Tá só começando a WSOP. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.